Festa-feira! Bora lá para o passo a passo dessa make. Vou começar com a sobrancelha. Eu estou usando o gel de sobrancelhas da Avon Power Stay na cor castanho avermelhado, tá? E antes de passar esse gelzinho, eu passei um pouquinho daquele gel transparente para fixar os pelinhos para cima. Depois que secou, é que eu vim com o gelzinho de sobrancelha. Se eu tenho gostado de fazer assim. Para hidratar a pele, eu estou usando o Balanced Cream da Make More. Para mim, é o melhor hidratante que tem para se usar antes da maquiagem, gente. Ele é muito perfeito. Eu amo. Eu já estou no segundo dele, inclusive. Base. Hoje eu resolvi usar uma base. Base fluida da Vult. A minha na cor 3. Gente, é verdade que tiraram essa base de linha. Eu não estou acreditando. Eu não acho ela mais para comprar, gente. Ela é muito perfeita. É a minha base preferida. E eu simplesmente não encontro dela mais. Triste. Fiz uma misturinha de dois corretivos. Natura 1, na cor clara o pinte. E o da 3, na cor 1. Esse da Natura, ele tem mais cobertura. Ele é um pouquinho mais grossinho. Mais estilo mousse. E o da 3, ele é mais para iluminar. Então, eu passei isso um pouquinho em cima do da Natura. Nos cantinhos ali da pálpebra. E no centro do rosto. Para fazer aquela iluminaçãozinha básica. E depois eu já venho com a esponhinha. No meu dia a dia, sim. Eu costumo não usar a base, né? Já falei várias vezes. Eu faço essa cobertura somente com o corretivo. Mas essa base da Vult, ela é muito fininha na minha pele. Então, eu usei ela. E passei um pouquinho menos de corretivo, tá? Mas mesmo assim, eu gosto de dar essa coberturinha a mais com o corretivo. Principalmente na minha pálpebra. Que tem bastante cor, né? Já falei para vocês. Me incomoda bastante, inclusive. E de pó, eu vou usar o pó da Boca Rosa. Eu perdi a parte da aplicação de pó, tá? A gente não estava gravando. Desculpa. E depois eu já vim com esse pó perfeito da Bruna Tavares. Gente, que pó é esse. Não é na cor 10. E ele é muito incrível. De contorno, eu vou usar o BT Brown Sugar. Também perfeito, gente. Eu fiquei apaixonada nessa pele que eu fiz. Sério. A junção dessa base com esse pó maravilhoso da Boca Rosa. Com o da Bruna Tavares. Com esse contorno. Sério. São poucos contornos mate que eu elogio. Tanto igual eu elogio esse aí. Tanto que o meu já está acabando, né? Ele esfuma muito fácil, gente. Muito fácil. É muito fácil trabalhar com esse produto. Inclusive, me contem se vocês querem um vídeo só com produtos da Bruna Tavares que eu lhe indico. Esse vídeo quase virou um full face Bruna Tavares. Que eu usei muita coisa dela que eu tenho. Eu aproveitei também pra dar uma passadinha desse pincel na pálpebra pra já ir dando uma corzinha ali, sabe? Pra eu não ter que depois fazer um esfumado. Já ajuda. Eu gosto bastante desse truque. Eu já mostrei aqui outras vezes. De blush, eu vou usar esse aí da Mahave. Daquela linha na make. Blush é vida. O nome desse blush pra mim é tudo, né? Blush é tudo pra mim na make. Eu amo. Essa cor é a 4. E ela é lindíssima. Eu sou apaixonada nesse blush. Ele é muito bom. Ele esfuma muito fácil. Ele é um blush mate muito fino. Muito pigmentado. Porém, você vai construindo a pigmentação com ele. Ele não mancha na pele. Não é difícil de usar. Incrível. Incrível, incrível esse blush. Eu amo. Eu paguei super baratinho nele. E aí eu passo no nariz. Passei também um pouquinho na pálpebra. Passei no queixo. Pra ficar aquele queimadinho do sol. Que eu amo. E depois eu desenterrei. Bt Melrose. Quem lembra desse produto, gente? O brilho desse produto é muito incrível. Que pena que ele é tão difícil de usar. Não se enganem pela edição rápida do vídeo, tá? Vocês não tem noção do tanto que eu esfreguei o pincel nesse produto pra ele sair. Tive que molhar. Tive que molhar o pincel. Tive que passar muito o pincel nele pra aparecer um brilho na pele. E a câmera, infelizmente, não pega o real brilho dele. Sério. Ele tinha tudo pra ser o meu produto preferido da linha Bruna Tavares. É uma pena que a fórmula dele não deu muito certo. Mas o brilho dele é lindo. Então, pra completar um pouquinho do brilho. Principalmente no centro do rosto. Eu vim com a minha paletinha Bt Holiday. Aí eu fiz uma misturinha dos dois iluminadores. Depois eu voltei com o pincel do Bt Melrose. Passei um pouquinho na pálpebra também. A câmera pega bem pouco do brilho. Mas é um brilho bem bonito. Vamos pra boca. Eu peguei um contorno labial da Pop. Eu vou ficar devendo pra vocês a numeração. Porque simplesmente não tem. Eu não achei na embalagem a numeração do lápis. Mas são lápis bem pigmentados, tá? Eu tenho várias cores. Gosto bastante. E passei um batonzão poderoso da cor adversa. Vou deixar a cor aí no box de informação. Bora pros olhos. Eu peguei a paleta To Go Fire da Nádia Tambasco com a Oceane. Um pincelzinho chanfrado. Um pincel de sobrancelhas. E eu vim com esse tom mais escuro da paleta. É um marrom que tem um pouquinho de brilho. Mas na pele esse brilho não aparece. E eu comecei fazendo um cantinho puxadinho. E fui escurecendo a raiz dos cílios com essa cor. Comecei a puxar o delineado esfumado. Mas depois eu dei acabamento com o pincel de precisão. Eu gosto de primeiro fazer o esboço do esfumado com o pincel chanfrado. Com menos sombra. Porque se ficar torto e se eu não gostar até onde eu puxar. Tem como consertar. Então eu sempre faço um esboçinho primeiro. Para depois eu esfumar a cor. Aí vocês vão ver que eu dei uma puxadinha. Na sombra. E aí agora com o pincel de precisão eu peguei o segundo tom mais escuro da paleta. E vim por cima. É um tomzinho de vinho. Essa paleta tem toda essa pegada mais quentinha, sabe? Mais cores assim que lembram fogo, né? O nome já diz tudo. E aí eu vim com esse tom mais avermelhado. Depois eu peguei um tomzinho mais claro para dar acabamento. Tudo isso com o mesmo pincelzinho. Pincel de precisão de sempre. Esse pincel é tudo na minha vida. Vocês sabem o tanto que eu uso. O tanto que eu indico. E aí eu peguei a esponjinha que eu usei na pele. Com o pozinho da Bruna Tavares. Para limpar ali o esfumado. Gente, esse pó está sendo tudo incrível. Eu amei o tastar. Vocês não têm noção. Do tanto que fez diferença na pele. Uma paulazinha básica para consertar o brinco que estava caindo. E dei acabamento aí na pele. Com outro pincelzinho um pouquinho maior. Esse é o pincel que eu uso para fazer geralmente esfumada no nariz. Mas eu também gosto dele para dar acabamento assim com os olhos. Com um pouquinho de pó compacto junto. E aí, né, gente. Senti falta de um brilho. Então peguei a parte mellow da paleta holiday. Eu não sei o que eu vou fazer quando esse produto acabar, gente. Eu já estou vendo o fundo dele. Ele já está acabando. E essa cor é muito linda. As outras cores que ela lançou nos unitários não me chamou tanto a atenção. Mas essa aí, o tom mais douradinho dessa paleta é simplesmente incrível. Eu sou apaixonada nesse produto. Eu uso muito. Muito. Ele é um brilho tão sofisticado. Tão delicado. É muito incrível essa paleta. Nossa. Sou muito apaixonada. Não sei o que eu vou fazer quando esse brilho acabar. Eu devia ter comprado duas, né. Dei mole. Para dar acabamento aí nos cílios. Apliquei Curvex. Geralmente eu corto esse passo do vídeo. Mas eu sempre uso. Máscara de cílios. Da Playboy. A laranjinha de sempre. Essa que eu também faço estoque, né. Não fico sem essa máscara. Apliquei bastante. Principalmente no início dos cílios. Porque no final eu colhei só um pedacinho. Tá vendo? De cílio. Só o cantinho. Tô viciada nesse truquezinho. Porque eu consigo fazer isso com óculos. Que os cílios não pegam no óculos. E fica tão confortável. Você nem lembra que você tá de cílios por cílio. E pra dar um acabamento mara na pele. Eu voltei com um pouquinho mais do pó, gente. Ele dá uma iluminada tão linda. O rosto, sério. Esse pó é tudo. E vocês não tem noção de quanto que eu paguei nele. Aguardem o vídeo das comprinhas da Semana do Consumidor. Vocês vão cair pra trás. Quando eu falar o preço desse pó. Sério mesmo. Sei ele aí pra dar um acabamentinho na pele. E foi assim que a make ficou. O que vocês acharam? Mostrei pra vocês que eu dei uma cortada no cabelo. Eu tinha até mostrado já. Lá no Instagram. Não dei uma cortada. Inclusive já comprei tinta pra escurecer também. Que eu não tô gostando desse tom. Vou gravar pra vocês quando eu fizer. E o vídeo de hoje foi esse. Sextamos. Meu dia oficial de usar batom vermelho. Que eu amo demais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make. Muito fácil. Eu sou completamente apaixonada nesse delineado esfumado. Ele é muito fácil. Muito rápido de fazer. Sério mesmo. Testem aí. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.